Olá, bem-vindos ao canal! A água de linhaça é um excelente remédio natural para parar a perda de cabelo e estimular o seu crescimento. A perda de cabelo é um problema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, porque existem muitos fatores que podem influenciá-lo. A boa notícia é que você não tem que investir grandes quantidades de dinheiro para controlar esse problema, porque existem vários remédios caseiros que podem ser muito eficazes no combate a esse problema e restaurar a saúde do cabelo. Desta vez, queremos compartilhar os grandes benefícios da água de linhaça para parar a perda de cabelo e manter o cabelo saudável. A linhaça é a maior fonte vegetal de ômega 3 que podemos encontrar. Este ácido graxo é essencial para a saúde e para muitas funções importantes do nosso corpo e estimula o crescimento do cabelo. Para aproveitar os benefícios da linhaça para os cabelos, você poderá preparar uma loção de água de linhaça para aproveitar seus benefícios externamente e parar a perda de cabelo. Para aproveitar ao máximo os benefícios da linhaça para evitar a queda de cabelo, basta mergulhar uma ou duas colheres de sopa de semente de linhaça em um copo de água e deixar repousar durante a noite. Na manhã seguinte, você notará que a água ficará gelatinosa e é precisamente isso que iremos precisar. Coamos a água e reservamos em uma garrafa para usar o tratamento todos os dias. Use a água de linhaça para massagear suavemente o couro cabeludo todos os dias. Essa água também servirá para controlar o frizz e evitar cabelos embaraçados. Para fazer isso, basta aplicar um pouco de água de linhaça por todo o cabelo e deixar secar naturalmente. Essa receita é excelente alternativa ao gel, pois além de naturais, os cachos ficam definidos e não tão rígidos como os gels químicos. A água da linhaça você pode colocar num frasco de vidro e pode ser reservada até duas semanas na geladeira. Se você quiser mantê-lo por mais tempo, você pode adicionar uma cápsula de vitamina E à mistura. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!